Outro dia eu tava vendo o show do Skank no BBB, né? E o Skank eu acho que vai acabar, não sei, eu acho que tem alguma coisa assim Eles estavam cantando aquela música que fez muito sucesso, que é uma partida de futebol E nela cita que o meio campo é o lugar dos craques E fala que o centroavante é o mais importante Então assim, me baseando no Skank, eu vou falar uma parada pra você, Samuel Rosa Não necessariamente, tá? Não necessariamente E eu acho que muita gente tem essa teoria que o centroavante é a parte mais importante ali do jogo É o cara do gol E eu acho que recentemente, no futebol O futebol ele tá sendo reavaliado de várias maneiras, né? Eu acho que conceitos muito fiéis ali, que viraram verdade em vários pontos Elas estão sendo reavaliadas e tudo mais E eu sinto que o centroavante ele não é o mais importante E o centroavante também não necessariamente é o cara do gol Mas o centroavante ele não deixa de ser importante E o centroavante também não deixa de ter ali a necessidade de fazer gol O Pablo Ele não tá no top 5 melhores atacantes do Brasil Melhor de centroavante Talvez o Pablo não esteja no top 10 O Pablo não é o melhor centroavante do Atlético Eu não tô fazendo um vídeo pra criticar o Pablo Muito pelo contrário Eu tô fazendo um vídeo pra elogiar o jogador Que em 5 jogos na temporada Já são 5 gols Poderia ser 6 se o juiz não tivesse errado Contra a equipe do Foz do Iguaçu E muitas vezes nesse canal eu ouvi que o Pablo não tinha condição de vestir a camisa do Atlético Não tinha condição de ser uma peça importante ali pro Atlético E eu vou falar uma parada pra vocês Não é esse jogo Que me fez ter certeza que o Pablo pode ser importante Também não é essa sequência Mas o Pablo começando E bem a temporada Marcando gols sendo importante Eu acho que querendo ou não ele passa um recado De contem comigo E eu acho que é um recado humilde o suficiente Da mesma maneira que o Pablo ele sempre se comportou Um Pablo que já foi lateral direito Um Pablo que já foi ponta direita Já foi ponta esquerda Já foi meia quando precisou Em alguns momentos até de volante O Pablo, como eu falei Pode não ser o melhor Mas o Pablo ele sempre vai estar na lista Entre os 3 mais comprometidos Os 3 que vão correr sempre mais Os 3 que vão se dedicar mais Pra que o Atlético saia vencedor E nesse jogo contra a equipe do São José Isso não foi diferente Foi um Pablo que pressionou Foi um Pablo que incomodou a defesa adversária Que até os minutos finais Estava correndo de um lado pro outro Tentando diminuir o espaço Que voltava, ajudava no jogo aéreo defensivo Orientava os mais jovens E às vezes você não precisa de um crack Às vezes você precisa de um cara Que saiba cumprir bem a função Saiba cumprir muito bem a demanda Que ele tem ali E um cara que esteja disposto A jogar de maneira coletiva E eu acho que o Pablo Pra jogar de maneira coletiva Talvez seja um dos melhores Do futebol brasileiro Aí sim eu acho que o Pablo é foda Porque é um Pablo muito inteligente Eu falo isso há muito tempo É um Pablo que talvez seja Tão inteligente Que às vezes ele não consegue Com a capacidade técnica dele Fazer gols E fazer tudo que ele pensou É até um pouco complicado De você imaginar isso Cara, como assim? O cara pensou e não consegue executar? Às vezes sim Às vezes esse é o desafio do Pablo Pensa muito rápido Pensa muito à frente Mas na hora de executar O nível não ajuda E talvez ele possa melhorar Talvez ele tenha a capacidade De voltar até ser um protagonista Como foi em 2018 Essa fase vencedora Que o Atlético vive hoje De alguma maneira Se deve muito ao Pablo E de alguma maneira Se deve muito a um jogador Que foi importante Num momento chave Da história do clube Mas os anos passaram O Pablo teve uma passagem Pelo São Paulo Um pouco desanimadora E eu sinto que o Pablo Ele é um jogador Que Tem uma Missão ainda A cumprir no Atlético Pode estar parecendo Um pouco viagem na minha cabeça Mas eu acho que o Pablo Ainda vai ser campeão Da Libertadores Com o Atlético De verdade Sendo bem sincero Não sei se foi Se esse ano Não sei se foi Se esse ano Próximo Confesso que eu gostaria Bastante da Libertadores Esse ano Acho que Até eu como produtor De conteúdo aqui Querendo ou não Uma missão Que eu tenho Com o Atlético Mas eu sinto Que o Pablo Ele mesmo Eu acho que ele Personifica Essa missão De cara Quero ganhar Algo maior Quero ganhar Algo foda Com o clube Sabe Eu gosto muito Do comportamento do Pablo Acho que o Pablo É um baita líder E tem informações Também de bastidores Que o Pablo Ele é um cara Que tem uma voz Ativa no vestiário Um Pablo Que tem uma voz Muito importante Ali Pra ser Relevante Também Com os demais jovens A gente vê isso Nas câmeras de TV E isso acontece Também nos bastidores Tanto que é um Pablo Que sempre celebra Muito o sucesso Do Vitor Roth Que é o seu concorrente Mas falando agora Um pouco de campo e bola É um Pablo também Que Ele tem qualidade É um Pablo Que tem qualidade É um Pablo Que vem mostrando Uma presença de área Muito importante Nesse começo De temporada E se você perceber É um Pablo Que realmente Tá sendo o cara da área No primeiro jogo Talvez um dos gols Mais desajeitados Ali Foi aquele da falta Que ele fura uma vez Fura outra Mas cara Uma bola Ele atacando a área Sabe O primeiro gol dele O outro Ele aproveitando Um bate-rebate Lá no segundo pau Contra o Arucu Ele aproveita O cruzamento Segundo pau Agora ele lê A jogada muito bem E aproveita A assistência Do Vitor Bueno Então Pablo Eu acho que ele consegue Juntar capacidade De finalização Que é foda Se você tem Essa capacidade De finalização Eu acho muito importante Ali pro jogo Como um todo E ele consegue Juntar também O entendimento Da jogada Pra ele estar No lugar certo Na hora certa Sabe Porque O Vitor Bueno Se ele não acompanha A jogada bem Ele não necessariamente Conseguiria fazer o gol Então É um Pablo Que talvez Não tenha Aquele arranque Que ele tinha em 2018 Aquela capacidade De jogar Aproveitar Aproveitar a profundidade Que ele tinha em 2018 Que fez Ele ser um dos principais Atacantes do país Naquele momento Sim O Pablo Foi um cara De muito destaque Mas é um Pablo Que está sempre Bem posicionado É um Pablo Que consegue Caminhar Alguns metros Para trás Para trabalhar a bola Você tira A referência Da zaga adversária O que é muito Importante também O zagueiro Fica procurando Cadê o centroavante Ou o zagueiro Venha acompanhar E abre um espaço Muito grande E talvez Isso possa explicar O gol de Canob Isso possa explicar O gol de Terange Isso possa explicar O gol de Vitor Bueno Isso pode explicar O gol de Coelho Isso possa explicar O gol de Christian Talvez Alguns desses gols O Pablo Não esteja nem em campo Mas mostra A função Do centroavante No Atlético Que às vezes É simplesmente Abrir espaço Para quem vem de trás Eu já falei O Atlético Joga no 4-5-1 Ou no 4-2-3-1 Onde tem mais qualidade No 2 e no 3 Lá na defesa E lá no ataque São coadjuvantes Querendo ou não São peças ali Que compõem Muito bem a equipe Mas não é onde Tem mais talento Se o Pablo entender isso Conseguir ser Esse jogador coletivo Fudir Vai ser muito foda Para ele Sabe Tamo juntando Rapaziada Força Pablo E eu já falei Algumas vezes Nas lives Faltam Só 14 gols Para o Pablo Atingir o recorde De gols Em uma temporada E eu acho Que vai atingir Tá Quero deixar isso claro E eu acho que vai atingir E eu acho que vai atingir